Olha isso. O controle tá ruim. Depois eu vou mostrar ele pra vocês como ele é. Olha só o defeito. O defeito é isso aqui. Tudo oxidado. Tá vendo? Tudo oxidado. Eu tinha uma mola. Olha o improviso. Eu tinha uma mola. Eu peguei a mola. Cortei a mola no meio e vou fazer dois terminais. Tá vendo? Vou substituir ele. Vou tirar. E vou soldar esse aqui. Viu? A gente tem que improvisar. Não tinha essa peça. Depois eu vou vir já com controle já bom. Tá ok? Vou mostrar pra vocês aqui. Vou montar ele aqui pra vocês verem. Não tava reconhecendo por causa da mola oxidada. Aí já fiz a... Fiz uma mola. Tá vendo? É a mola. Fiz a mola. Agora eu vou fechar ele. E vamos ver se ele vai funcionar. Vamos ver. Tô com o soldado direitinho. Coloquei a pilha. Vamos ver agora. O problema do carrinho. O controle. O controle foi selecionado. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Meu Deus. E aí, Bernardo? Ô, Bernardo!